O programa de hoje é voltado para o microempreendedor individual, que acontecerá na semana de 1º de julho a 6 de julho, em vários pontos da cidade e também no interior do estado. Onde o Sebrae Amazonas estará levando várias oficinas de orientações a estes empresários, estará orientando a sua atualização de cadastro e também fazendo novos cadastros. Tudo isso e muito mais no nosso Gente Negócios, um programa de vencedores. Fique conosco. O Sebrae Amazonas realiza, no período de 1 a 6 de julho, a quinta semana do MEI, do Microempreendedor Individual. E neste período ele estará fazendo uma série de oficinas, passando uma série de orientações para os empreendedores individuais que já estão cadastrados, que já tem um CNPJ, e para aqueles que pretendem se cadastrar, se registrar, legalizar a sua atividade. E nós vamos conversar agora com a Ana Paula, que é subgerente da Central de Atendimento do Sebrae Amazonas, que irá passar mais informações a respeito desse mutirão de atendimentos, vamos falar assim, não é, Ana? Que o Sebrae Amazonas irá promover. Ana, só para ficar um pouquinho mais claro, quanto aos pontos que o Sebrae disponibilizará para atendimento. Os endereços em Manaus e no interior do estado, porque me parece que vocês atuarão com uma grande capilaridade de atendimento, não é isso? Isso mesmo. Nós atuaremos em 31 pontos, localizado aqui no estado do Amazonas, em Manaus, na sede, na sede do Sebrae, aqui no centro, no nosso escritório localizado na Zona Leste, e identificamos os bairros que têm mais incidência de empreendedores individuais registrados. Então, teremos atendimento nos centros de convivência de Japim, Alvorada e Cidade Nova. Os centros de convivência, o importante é que são endereços bem conhecidos nos bairros, não é? Você lembra, assim, de cabeça, o endereço de algum deles, Ana, para a gente estar passando para o público? O centro de convivência da família, não é? No centro... Isso. Nós temos o centro de convivência na Alvorada, na rua Lores Cordovil, da Cidade Nova, na rua Gandu, número 119, e no Japim, André Araújo, rua 5. Para as pessoas interessadas, que estão localizadas nesses bairros e próximos, podem ligar também para a nossa central de relacionamento, que daremos o endereço, é com todos os detalhes. 0800? Isso, 0800-570-0800. E nos outros municípios, Ana, quais são os locais? Quais são os municípios que o SEBRAE estará fazendo esse mutirão de atendimento do microempreendedor individual? Nos municípios que o SEBRAE já possui, um escritório de atendimento, que são seis, Manacapuru, Itacoatiara, Tefé, Coari, Parintins e Tabatinga, né? Estaremos também atuando nos municípios onde tem a sala do empreendedor. Temos Benjamin Constan, São Paulo de Olivença, Boa Vista, Orucará, Rio Madeiro, Maitá, Manicoré, Novo Aripuanã. Estaremos em Barcelos, Santo Isabel do Rio Negro. Faremos atendimento em Pichuna, Guajará, Iranduba, Presidente Figueiredo e Nova Olinda do Norte. Praticamente vocês vão cobrir o estado todo nesse processo de atendimento. Que coisa boa, né? Descentralizando, o SEBRAE descentralizando, porque Manaus sempre tem uma boa assistência, mas o interior do estado sempre fica com um hiato, um espaço aí que não é tão bom, não é, Ana? Isso, nós estamos, o SEBRAE tem um projeto que atua muito fortemente nesses municípios, dando toda assistência para que esses empresários localizados nesses municípios possam ter toda uma assistência para poder gerenciar melhor os seus negócios. Pessoas que têm já algum tipo de atividade que também possam se formalizar, se capacitar e crescer e assim contribuir para a economia do nosso estado. Ana, o SEBRAE Amazonas, logo que surgiu a lei que criou o microempreendedor individual, assim como a presidência da república fez um estímulo nacional para que esses trabalhadores, até então considerados como atividade não regularizada, não regulamentada, eles pudessem ter um CNPJ para, com isso, ter benefícios da previdência social, benefícios como auxílio saúde, auxílio reclusão e outros benefícios previdenciários, né? E aí, como é que estão os números no nosso estado? Quantos microempreendedores individuais nós temos registrados até hoje? Até hoje nós temos cerca de 32 mil pessoas formalizadas como empreendedor individual, cerca de quase 17 mil em Manaus. Os demais, a maioria está espalhada pelo nosso estado do Amazonas. A predominância dessas atividades que são registradas, que são regularizadas junto com o CNPJ, é mais prestação de serviço, é mais comércio, o que que tem predominado? Tem predominado muito o segmento de alimentação, tanto serviço quanto comércio, né? Muitos bares, lanchonetes sendo abertos, pessoas que atuam como ambulante, né? Vendendo também alimentação nas ruas. Em segundo lugar, vem os comércios de artigos do vestuário, né? Muita gente vendendo roupa, vendendo sapatos e acessórios, cosméticos também. Em terceiro lugar, são cabeleireiros. Os salões de beleza também estão bem presentes. Então, essas atividades, elas são atividades que impactam diretamente na saúde da pessoa, principalmente a alimentação, a higiene pessoal, que aí vem os cabeleireiros, os manicuros, os pedicuros. E, com isso, o SEBRAE foi buscar vários parceiros, né? Dentre eles, a Anvisa, que estará dando várias orientações. Nos comenta sobre os parceiros que estarão junto com o SEBRAE nessa semana de 1 a 6 de julho. Nós sempre orientamos as pessoas que atuam no ramo de alimentação que se informem e se aprofundem na resolução 216 da Vigilância Sanitária. Nós temos parceiros atuando tanto com consultoria quanto orientação em relação à manipulação de alimentos, né? Na semana de formalização, nós estaremos, nós teremos a presença, né, de um agente financeiro, de um banco, que vai também dar orientação de como essas pessoas que já estão formalizadas podem acessar algum tipo de crédito, né? Como ter, de repente, outras opções, não só o financiamento, né? Abrir uma conta de pessoa jurídica. E orientando também as pessoas que atuam na informalidade, de como é que elas podem acessar a partir do momento que se registrarem esse recurso financeiro. Sabe aqueles dias em que a gente diz, hoje não? Você diz, hoje sim. Você transforma medo em coragem e mata um leão por dia. Louco? Não. Você é empreendedor e nasceu para acreditar. E a gente acredita junto em você e no país. Sebrae, 40 anos. O negócio é acreditar. A gente acredita. A gente acredita. A gente acredita. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, Ana, desse número todo que nós temos de microempreendedor registrado, já com um CNPJ, qual a situação atual que eles se encontram? Porque há uma necessidade muito grande de que eles passem para os órgãos de regulamentação e de fiscalização informações. Não é pelo fato de eles terem um faturamento que seja considerado baixo, mas eles precisam prestar contas e passar essas informações para os órgãos de controle. Em que situação nós nos encontramos e qual o limite de faturamento atual com relação ao microempreendedor individual? Essa categoria de empresário pode faturar por ano até 60 mil reais e é importante deixar registrado que esse empreendedor está ligado a uma lei federal. Portanto, quando ele deixa de fazer o pagamento dos boletos, quando ele não faz a declaração, ele deixa de fazer isso à Receita Federal. A ausência dessa declaração pode bloquear o CPF dele, a falta de pagamento dos seus boletos em dia pode deixá-lo de fora do benefício da cobertura previdenciária. Ele não vai se aposentar, a mulher não vai poder tirar o salário maternidade, não vai poder ter o auxílio doença. Então é importante que essas pessoas nos procurem, não só na semana de 1 a 6, que nós estaremos voltados mais fortemente para o atendimento ao empreendedor individual, mas nos demais dias da semana, ao decorrer do ano, o mais rápido possível, pode nos procurar para regularizar essa situação. Venha conhecer qual é a sua dívida, saber quantos boletos você está devendo, ver uma forma de pagar isso, sanar o mais rapidamente possível e também fazer a sua declaração. Informando que para fazer a declaração é necessário que o empresário nos traga quanto foi que ele vendeu no ano anterior. Se a declaração é referente ao ano de 2012, é importante que ele nos diga quanto foi que ele vendeu em 2012. A declaração é muito fácil de fazer, bem simplificada pela internet, na hora ele já sai com o comprovante desta declaração. No estado do Amazonas, que são 32 mil formalizados, 65% desses empresários não fizeram a sua declaração. Então é uma estatística muito preocupante que nós temos como objetivo na semana do EI diminuir esse número. É importante salientar que pelo fato do SEBRAE prestar um atendimento de balcão, inclusive dar um apoio no registro, na emissão do CNPJ, do empresário, muitas vezes as pessoas ficam imaginando que aquele boleto que é emitido para ele pagar uma taxa, imagino que é para pagar o SEBRAE, mas não é para pagar, o SEBRAE só está emitindo, só está prestando esse serviço, mas ele está contribuindo para a previdência e isso é uma contribuição federal. Esclarece um pouco mais para os microempreendedores individuais, Ana, que já tem um CNPJ, quais os cuidados que ele precisa ter para que ele permaneça na ativa e para evitar multas com relação a débitos fiscais e com isso essas multas vão se acumulando e ele pode ter o seu CNPJ suspenso e o CPF também. É, e o CPF bloqueado. Nós, inclusive, orientamos muito os empresários que abriram seu CNPJ, atuam com algum segmento que ele não foi necessário utilizá-lo ou emitir uma nota fiscal e acreditam que por não utilizar o CNPJ, ele está livre ou do pagamento do boleto ou da declaração. Acontece que quando nós fazemos o registro, a Receita Federal tem informação que aquela empresa está sendo aberta, ela não tem informação que aquela empresa não funcionou ou que o empresário teve as suas atividades normais, mas não utilizou o CPF, não o CNPJ. Então é importante que mesmo que ele não utilize, ele faça essa declaração e mesmo que não tenha abriu, mas por algum motivo ele não funcionou mais, ele não vende, desistiu do negócio próprio. Mesmo assim ele precisa declarar zero, a declaração ela sai zerada. Porque isso, por mais que ele não esteja utilizando a empresa, a declaração e o boleto vai manter os benefícios previdenciários dele, vai poder se aposentar, mesmo que não esteja utilizando a empresa. Outro dia, aliás, durante essa semana, Ana, eu recebi um empresário no sindicato que estava desesperado, que ele recebeu uma intimação da Fazenda Nacional, já convocando, intimando ele a pagar uma dívida que ele nem sabia do que se tratava, no prazo de cinco dias. Então ele ficou desesperado, começou a pensar, vou fugir, vou esconder minhas coisas, porque não tem como fazer isso. É importante que você esteja permanentemente prestando informações daquilo que você fez ou daquilo que não foi possível fazer, não esteve na ativa, informa, não trabalhei este ano, não faturei este ano. Faturou? Informa quanto faturou, porque com isso vai permanecer com os benefícios e vai evitar problemas, constrangimentos futuros. Sim, nós percebemos no momento da declaração a dificuldade do empresário relatar, registrar quanto ele vendeu no ano anterior. Então, daí nós salientamos a importância dele se capacitar, dele participar das oficinas que o SEBRAD está oferecendo para o empreendedor individual. São oficinas rápidas, de apenas três horas, mas assim, numa linguagem muito acessível, muito fácil, de fácil compreensão, que aborda a questão até do controle financeiro. Então, se o empresário tem a sua cadernetinha, o seu papelzinho que ele anota, ele vai ter muita facilidade no ano seguinte de fazer essa declaração. Principalmente aqueles empresários que compram com nota fiscal, ele não pode declarar que vendeu menos do que ele comprou. e alguns até não controlam essa entrada. Quanto foi que ele comprou? É interessante ter uma pastinha para a empresa, guardando todas as notas fiscais de compra. Importante anotar, mesmo que seja num simples caderno, quanto ele vendeu. Isso vai facilitar futuramente a vida da empresa e a vida dele. É muito importante você falar nessa parte da capacitação, Ana, porque a informação, ela, eu costumo dizer que a informação...